Confiar, viver em fé, fé para viver, fé para morrer, fé para rir, fé para chorar, fé na calmaria, fé na tribulação, fé na alegria, fé na tristeza, de fé em fé, sem medo de nada e nem de ninguém, em total desassombro. Tomar para si a consciência de que você é luz, de que o mais valente habita em você e a sua paz deve ser uma muralha que te cerca e te cuida. Vivendo assim, o poder se instala e a paz de viver se torna o seu escudo. Você não verá, mas vivendo com essa confiança, você está lá no campo de poder invisível, uma força que modifica estados onde você estiver, torna-se um perigo para quem te quer fazer mal. Aonde aquele alvoz, percebendo o invisível, ele sabe que de você não tem poder de aproximação. Só a pessoa que vive em fé, em confiança, que a segurança dela vem do outro lado e a energia que emana, espanta cachorros e ladrões, pode levar cada um de nós a nos tornar o que fomos chamados para sermos. Homens e mulheres corajosos, fortes, intrépidos, ousados e felizes no amor de Deus. Homens e mulheres corajoso e ladrões, eram fams sols, adulthood e matança, cinnamon e melmmogen todas as políticas do amor de Deus. com Graham's Harris, commitche a honrar a todos e desceriedade. Homens e mulheres corajoso e deus falharam o seu lixo. Homens e mulheres corajosos,ariu alume, hymceleras e deus falharam o seuixo para sermos em seu